Em algum momento, a gente vai ter que regrar. E as plataformas precisam perceber que, e a sociedade precisa entender, que o nosso objetivo é muito mais do que responsabilizar o indivíduo, entender a estrutura que está atrás e que mobiliza esse comportamento extremista e desagregador social sem que a gente tenha acesso a isso. Porque tu sabe quais são as regras e as leis para tu poder fazer o teu programa. Tu anunciou o jogo e disse, faça isso se você tem mais de 18, porque tu sabe a regra e a punição. As empresas, movimento, organizam a nossa vida e não tem regra, não tem punição. Pausa! Eu acho que a gente precisa... Olha só, um, existem regras sim. Vocês já fizeram o famoso marco civil da internet e faz bastante tempo que passou o marco civil da internet. Essa discussão já houve há bastante tempo. Não é sobre isso. E outra coisa, você está falando assim, ah, o algoritmo... No fundo, você está querendo dizer que assim... Porque eu tinha visto um trecho dela falando. Tipo, os algoritmos são completamente, vamos dizer, obscuros e tal. Tá bom. Vocês não tratam disso no projeto. É. Não tem nada a ver com esse projeto. É, isso não é uma regra. Hoje, por exemplo, o algoritmo do Twitter está alto e claro como funciona. Sim. Todo mundo sabe como funciona. Sim. O Elon Musk falou, vou privilegiar quem pague o selinho azul. Beleza. Há uma regra. A gente só queria saber a regra. Agora, no Twitter tem a regra. Não, eu estou assim, o MBL está investindo agora mais em Twitter. A gente investia menos em Twitter, agora vamos investir mais em Twitter. Por quê? Tem regra clara. Tem regra clara, vou investir. Vamos lá. Entender a gravidade, o significado da nossa ignorância sobre o algoritmo, sobre as regras de funcionamento, sobre a maneira como eles lucram a partir disso e o impacto que tem nas nossas vidas. E quem está falando isso para a Tigre é alguém que também foi construída na política, sobretudo a partir das redes. E que também, várias vezes, achei que o problema estava localizado só em indivíduos. Nesse livro do Max Fischer, ele tem uma hora que ele fala de uma conversa com uma pessoa que eu acho que é a que tu mencionou, que era teu amigo, que é com os meninos do MBL. É o Kim. É. E ele fala, justamente, não sei se é o Kim ou se é outra pessoa que fala numa conversa que ele teve, que fala assim, é a ditadura dos likes. E que o cara, eu não vou dizer que é o Kim, porque eu sei que está na sede, tu vai lendo ali, tu vai perdendo o nome, eu não estou com o livro marcado aqui. O cara diz assim, cara, é um horror. A gente está vivendo a ditadura do likes. Se a gente não faz o conteúdo dessa maneira, a gente perde engajamento. E os outros estão fazendo. Então, olha aí, quantas vezes os conteúdos são modulados a partir de postagens com clickbait, ou seja, que movimentam isso para agradar o algoritmo e continuar com o próprio negócio. O negócio da política, o negócio do podcast, o negócio da venda de revista. Então, assim, eu acho que... Estou entendendo. Mas, espera. Vamos lá. Ela está falando aqui, Joe, que alguém nosso deu uma entrevista para esse Max Fischer. Eu realmente queria ver quem nosso deu entrevista para ele, mas... Houve uma galera uma vez que do New York Times, que teve no escritório do MBL, acho que em 2019, 2018, 2019, acho que em 2018. Talvez tenha sido um deles. Uma entrevista bem fraca, né? E o que ele está... Se ele está mencionando, assim, a questão algorítmica e a questão da... Sim, funciona assim. Inclusive, nós colocamos clickbait aqui. Inclusive, a própria time do Google recomenda. Agora, isso aí... Veja só. Você pode falar que... Ah, vamos... Isso aqui é objeto de críticas, não sei o quê. Isso é uma forma de trabalho que a imprensa sempre utilizou. Tá? A imprensa sempre utilizou. Existe um livro, né? Um livro muito bom, do Ryan Holiday, que chama Trust Me, I'm Lying. Acredito, estou mentindo. Tem a venda aí. É que ele aborda isso. Uma coisa que o jornalismo tinha feito como resposta a... Vamos dizer que aos tabloides, que vendiam notícias falsas. Você já viu aqueles desenhos animados antigos? Assim, estava uma criança... Extra, extra! Ela vai falar dos tabloides. Ela vai falar uma parte do sensacionalista. É, então, mas assim, os tabloides antigos... Eu estou falando do século XIX, começo do século XX. E o jornalismo por assinatura, quando as pessoas criaram sistemas de assinatura, ele foi uma resposta em que você comprava a credibilidade via assinatura. Então você não precisava comprar a manchete. A internet voltou a gente ao tempo da assinatura, no sentido de que você tem um livre mercado e uma hiper concorrência por atenção. E absolutamente todos, inclusive o jornalismo, que teve que se adaptar... Volto a falar, o jornalismo se adaptou a isso, estão praticando isso. E não é só por causa das redes sociais. Quando os blogs surgiram, antes das redes sociais, isso também já estava acontecendo. Portanto, estamos falando de um fenômeno que não é um fenômeno específico de redes sociais que demanda uma regulação com censura em redes sociais. Isso aqui é uma falácia da falsa causa. Entendeu? Ela cria uma falsa causa para aplicar uma nova consequência... Por conta de uma consequência indesejável, ela aplicar uma sanção, no caso, inconveniente, que agrada, no fundo, um outro interesse dela. É, ela fala dos algoritmos. É engraçado que a esquerda brasileira agora está falando de Big Techs. Quem sempre falou do problema dos Big Techs foi a direita. Foi a direita. Foi a direita. A direita... Durante as eleições. Gente, a direita que sempre teve problema com isso. Sim. A direita, o MBL foi alvo de uma operação do Facebook completamente injusta, derrubando vários... Eu, por exemplo, fiquei banido até, sei lá, semana passada no Facebook. E aí eu resolvi, eu vou fazer um perfil no Facebook. Não, sem falar do que acontece no TikTok, né? Durante as eleições, vários... O Guto, o Renato, a Amanda, todo mundo ficou sem TikTok durante as eleições. Todo mundo... Agora, pergunta se um perfil de esquerda caiu no TikTok durante... Eu desconheço. Não, imagina, imagina, imagina. Eu desconheço. Vou te contar uma história. O teu... A turma do teu amigo inventou, quando eu estava grávida, inventou uma história que eu tinha feito em choval em Miami. Tu já deve ter visto. Uma pausa. Tu acreditou no en choval? Ela está se inventando a turma do Miami e está falando... O MBL. De onde você tirou que o MBL inventou isso? Eu sei essa história que ela foi para Nova York, estava lá curtindo. Ô, Manuela Dávila. Assim, você, muito antes de MBL mencionar que... Não é que MBL foi fazer... Você foi fazer en choval. Você estava curtindo a vida. Você que é do PC do B. Você que, neste flow hoje, estava defendendo a Coreia do Norte. Você que defende modos de vida profundamente autoritários. Vamos falar, profundamente autoritários em países profundamente... Ele nunca negou isso. Você, quando vai curtir aí tua vida, você vai num país capitalista. Aí você vai falar... Ah, eu não posso. Você vai falar... Pode. Lógico que você pode. Mas você também pode ser criticada pela sua hipocrisia e pela sua incoerência. Aí está se fazendo de vítima. Ai, eu estava grávida e não sei o quê. Para com esse papinho. Vai, moça. Vamos lá. Estou até agora esperando. Eu não entro nessa. Estou até agora esperando. Pode ser transformado em dólares agora, porque a criança já está grande. Mas não. Mas não vem ao caso. Não vamos falar mal com os teus amigos aí, que a gente está indo bem no papo. Eu sou amigo do Kim, tá? E assim... E para mim... Bom, já falei isso para... Toda vez que ele vem aqui, eu falo... Cara, seu maior defeito é... Ser do MBL. Não ser do MBL. Não com essas palavras. Eu falo que seu maior defeito dele é ser político. E várias vezes eu já perguntei para ele... Cara, por que... Por que? Por que tu está no MBL e tal? Mas até o MBL eu sinto... Ele exatamente não está, né? Ele exatamente criou. É, é. E assim... Mas sabe que o que... No começo, assim... Eu até já pensei sobre isso com ele. Que cara, porra... Vocês que usaram as armas, assim... Que eu condeno e tal. Então, assim... Eu tenho várias ressalvas ao MBL. Eu tenho várias ressalvas ao PT. Eu tenho várias ressalvas ao MBL. Não, mas assim... O PT participou do maior escândalo de corrupção da humanidade. Assim, o Igor também é um baita de um covardola também, né? Vou falar a verdade aqui do Igor, né? Tenho várias ressalvas, não sei o que. O que é ressalva do quê? O PT participou do maior escândalo de corrupção da humanidade. Petrolão. E aí que o MBL, eu tenho ressalvas... Aí vou botar as ressalvas do PT e do MBL. Todas as vezes que o Flo foi cancelado... A gente defendeu... Não deveria defender... Não deveria defender o Igor. O Igor foi todo um babaca. Essa aqui é real. Puta comportamento de babaca. Sempre foi muito bem tratado. Essa aí participou, junto com o PT, do cancelamento do programa deles. Também... Não vou ficar... Já cansei também de ficar sendo bonzinho com gente que é babaca. O que eu quero te contar é a consequência disso. Falei dele brincando só pra... Não é mais fácil falar a verdade brincando do que falar brava, né? Já parou pra trocar uma ideia? Não, não tenho vontade se ele não pedir desculpa pelo que ele fez comigo. Eu entendo. Tem entrevistas, né? O que tem que pedir desculpa de nada? Olha o vitimismo babaca dessa aí. Vitimismo babaca. Essa aí fez acusações das mais mentirosas sobre o MBL ao longo da história. Acusações de envolvimento do MBL com gringos, com americanos, de dinheiro, disso, aquilo. Aí tá reclamando o quê? Que foi viajar pros Estados Unidos e apontaram ter incoerência? Ué, apontou incoerência mesmo, Manuela Dávila. Lide com isso. Você quer ter um determinado modo de vida. E você quer ter um determinado discurso. Não bate. Ora, quer ser figura pública e não quer receber crítica? Ah, agora tá assim. Então o que nunca vai pedir desculpas pra você? Primeiro porque o que não deve desculpas pra você? E segundo porque o que tá pouco se lixando pra você? Com o papinho furado, maluco. Cara, tem que ter reconhecimento de erros. Tudo bem, eu entendo. Mas vamos lá. Aí, beleza. Aí o que que acontece? Senta a mesma coisa com outras pessoas. Não, não é nenhum sentimento. Pra mim é uma premissa, assim, da vida. Se tu erra, todo mundo tem direito ao erro. Ninguém é perfeito. Mas reconhece o erro pra avançar. Sem reconhecer erro pra avançar, não dá, né? Blá, 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 blá. Aí, não dá. Mas vamos lá. O que que acontece? Com aquilo ali, minha vida virou de ponta cabeça. Minha filha foi agredida com 40 dias. Porque afinal de contas, eu tava com um pano amarrado, sling. Que tinha que ter sido comprado na Coreia do Norte ou em Cuba. Que tinha sido comprado em Miami, que eu nem conheço. Miami e... Não era Nova York que ela falou no início e agora é Miami já? Não, essa mulher, ela foi candidata a vice-presidência do Brasil. Que? Que, mas que... Mas assim, a disfaça a teise que essa galera de extrema esquerda tem é o máximo, né? Disfaça a teise dela. Minha filha foi agredida. Ô moça, você foi lá. Você ganhou sempre muito bem. Sempre foi deputada, bababá, ganhou grana. Hoje tem agência de publicidade aí, de marketing digital. Por isso que fica agora pagando que manja de redes e tá preocupada com redes. Tá nesse comitê agora que foi montado aí pra um grupo de trabalho. Pra apresentar um trabalho sobre fake news e blá 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 discurso de ódio. Essas conversas mole pra censurar os outros. Aí foi curtir a vida com grana. Vida boa lá nos Estados Unidos. Aí tá reclamando de ser criticada. Aí faz essa coisa. Ai não, porque minha filha... Para com essa conversinha mole, vai. Papinho. Faz parte do game, pô. Calma. Não, não, ele não faz parte do game. Ninguém criticou filho de ninguém. É, é. Ninguém falou de filho de ninguém. E, tá, por que que eu tô te falando isso? Aí começou a ter várias matérias sobre isso, né? Eu tava assim, cara, não existe mais a verdade, só existe... Mas, se teve... Pausa, se teve várias matérias sobre isso. A imprensa tratou desse caso, todo mundo tratou desse caso. Por que o MBL? É mesmo, o que inventou e saiu no embate. O que inventou? Provavelmente ela deve ter postado isso nas redes sociais dela, alguma coisa do tipo. Não, ela postou uma foto. Eu lembro que ela postou uma foto na frente da estátua da liberdade em Nova York. E aí as pessoas foram tirar onda com isso? Que uma pessoa do PCdoB, que faz defesa aberta de regimes profundamente opressivos, é uma crítica quanto mais do capitalismo, e estava lá, vamos dizer, em Nova York, num símbolo da democracia norte-americana, que eles chamam de democracia burguesa, curtindo a vida. Ora, minha querida, vão apontar a hipocrisia. Vão apontar a hipocrisia. Quando a gente tava lá com a foto do impeachment lá, apontando lá pro... Tava com o impeachment, tava com o cunha. Vocês não ficavam tentando dar a entender que, sei lá, a gente era corrupto como cunha? Aí vem com essa conversinha mole. Comprar, se eu não tenho direito de comprar, eu não comprei. Não quero debater o meu direito de comprar. Óbvio que eu tenho direito de comprar o que eu quiser. Eu quero dizer que eu não comprei. Não existia espaço pra isso. Porém, um dia... Pausa! Veja só o desespero. Se ela tá dizendo que ela queria ter tido um espaço pra falar que ela não comprou, e eu nem sei do que ela tá falando, acho que ela tá falando de enxoval em Nova York e tal. Ora, isso parte da premissa que ela sabe que ela estava sendo atacada, não pelo direito ou não de comprar, mas da hipocrisia dela em ostentar um determinado discurso e apresentar uma determinada prática. Ela queria espaço, operador baiano, pra avisar que ela não comprou, que ela permanecia fiel à sua ortodoxia. Logo, ela queria espaço pra responder uma crítica sobre a hipocrisia dela. Ela queria uma não notícia. É? Uma não notícia. Uma não notícia, sim. Agora, veja, vocês da esquerda vivem de escândalo há anos. E aí tá reclamando? E assim, parece que foi uma coisa horrorosa. Apontamos que uma moça que é comunista estava em Nova York curtindo a vida. Ó! Primeiro que notícia falsa não é. Segundo que é uma hipocrisia. Terceiro, que ofensa. Você é uma figura pública. A figura pública está exposta necessariamente porque ela é pública. Que conversinha de xablar, maluco. Uma conversinha de xablar é muito boa. E entra um procurador do Estado. Uma pessoa que estudou e tal. É, ela já fala... E tinha um site que fazia uma... Tem um tipo de fake news clássica, né? Que é dizer que tá fazendo comédia pra ferrar com a vida dos outros, mas com um padrão jornalístico. Esse site fazia isso. Ele copiava um jornal, criava uma manchete falsa e dizia... É óbvio que é absurdo. Que ninguém vai achar que é verdade. Aí veio o caso. Ele entra e fala assim... Que entrevista genial. Que entrevista, doutor. A tua. Meu... Que entrevista, doutor. Aquela que tu diz que foi parar em Miami porque afinal de contas pegaste o avião pra Cuba e desceste no lugar errado. Eu fiquei olhando pra ele. Ou seja, essas... Então veja só. Olha só. Então você tá querendo então regular sites de piada como sensacionalista porque algumas pessoas foram burras e caíram na piada. Nossa. Não, os argumentos... Isso é um argumento... Gente, tem que tomar cuidado porque ela vai lá, coloca esse óculos e aí coloca essa roupa colorida de cirandeira e aí parece que ela é uma intelectual de universidade pública, entendeu? E ela tem algo muito inteligente a falar. Se vocês olharem como nós assim, dissecamos o que ela falou ponto a ponto, essa moça falou nada com nada. Ela tava chorando por nada, reclamando de nada e justificando uma regulamentação em cima de nada. De nada. Isso é... Isso é malandragem, gente. Isso é malandragem pura e simples, ó. É... E aí, você no fundo deve ter às vezes achado Ih, era isso. Acho que esse é o tal do discurso de ódio. Acho que chegou no discurso de ódio. Olha o discurso de ódio. Veja assim, ela não entrou no CERN em nenhum momento nessa entrevista do que seria a tal da regulação. Ela não entrou. Tá? Ela não entrou... Nada do que é vaga. Ela simplesmente fez um discurso se colocando como vítima e apresentando exemplos terríveis pra justificar um projeto que é ruim demais. Ele denunciou Cauê Moura ao grupo de trabalho contra discurso de ódio comandado por você e pelo Felipe Neto por ter feito discurso de ódio contra ele. Você fará algo a respeito disso? E no que deu aquela história de você constar como avião na planilha da Odebrecht? Como é que é o nome dele? Ele tem nome? É só o questionador. O questionador. Olha só, eu não sou polícia, né? Quando alguém tem uma denúncia a fazer sobre calúnia, sobre ódio, essa pessoa tem um processo a fazer. É o que eu faço quando eu sou vítima, né? Eu vou... Depende. Se eu sei quem é, eu vou direto à justiça. Se eu não sei quem é, eu vou a uma delegacia de polícia. Eu fui submetida a isso nem sei quantas centenas de vezes nos últimos anos. E é o que todas as pessoas brasileiras devem fazer. O GT que eu presido voluntariamente, o Kim é pago por mim, por ti, por nós, né? Eu não. Eu trabalho voluntariamente. Ela passou a vida inteira. O jeito que eu cordeiro não é uma delegacia. Vamos fazer uma pergunta. Você abdicou da sua aposentadoria de deputada? Tá, não diga que você tá recebendo. Você não tem idade ainda. Mas... Calma, você tem muita coisa a receber ainda. E os contratos com políticos que você tem? Para com essa conversa, moça. Para. Para com essa conversinha, moça. Vai vir o que você descobriu. Vai vir o partido novo. Que conversinha mole. Olha só. Olha como ela é lisa, né? O Cauê Moura praticou o que a gente pode falar de forma, assim, líquida certa e óbvia o tal de discurso de ódio. Ele foi... Se eu puder falar, assim, em como insinuar a violência contra o adversário político, foi o que o Cauê Moura fez. Aí, agora, ela foi se esconder por trás de um formalismo, do tipo, eu não sou investigadora, não tô aqui pra investigar. Não, não, mas você é uma palpitadora que tá num grupo de trabalho que fala de ódio nas redes. Então, como você foi, assim, num podcast, ficar falando sobre isso durante horas, presume-se que você vai tratar de um tema grave, em que um deputado federal, uma figura pública bastante conhecida, foi alvo de declarações, assim, profundamente violentas de um influenciador do campo político que você defende. Será que se fosse um influenciador de direita, por exemplo, o Brigadeiro, falando de uma deputada de esquerda, será que ela falaria... Ah, precisamos discutir o machismo. Esse discurso de ódio e violência. Olha o conversalismo. Aí ela se esconde atrás do formalismo. Não, deixa eu ver o formalismo aqui. Vamos lá. Ele é um espaço de reflexão e de elaboração de uma proposta para dar... Espaço de reflexão disso aqui que é ex, que é devué. Suporte para o ministro, ou seja, o que a gente vai produzir não terá impacto nenhum, se o ministro e o presidente não quiserem, sobre aquilo que a gente debateu no início. Políticas de educação para direitos humanos, política para enfrentamento ao ódio num âmbito que não o da regulação de redes. Ah, e qual a tua opinião? Justamente porque eu entendo que esse é um debate que você quer falar sobre ódio. Reparou? Olha como ela foge. O cara é lisa. Aí eu volto a falar. Veja uma foto, veja essa imagem, tá? Essa roupa aí multicolorida de cirandeira. Sou ciranda lá. Não, ela tá muito parecendo uma professora de federal. Professora de... Ah, eu sou professora substituta de sociologia. É isso. Faz uma ciranda. Gente, a gente precisa, sabe, caetanear. Eu quero caetanear um pouco. Aí bota esses choclinhos e aí você pensa, pô, lá vai meter um barabulations aí, intelectual. Não dá. Tá só enroladão. Enroladinho aí. Congresso e pelos ministérios. Então, primeiro, isso não procede. E a segunda foi uma denúncia arquivada. Óbvio, né? Porque sou pessoa... Não aconteceu nada, não existiu nada. E o que acontece quando a polícia é séria é que isso é arquivado. Entendi. Ela não falou da segunda pergunta, hein? Ela falou que foi arquivada. Arquivada. Ah. Que o nome dela constava ali como um avião na planilha da Odebrecht. Enfim. Se for arquivada, for arquivada. Não vou aqui ficar falando nada. O que eu vou falar é que ela é lisa, malandra, que se esconde... Olha só, pessoal. Eu fiz universidade pública. Fiz USP. Tem muito essa gente assim. E você começa... Quando você convive, ou você cai nesse papo e você fica preso num circuito mental ou você entende o truque. Pra mim, esses truques retóricos dela... Reparou? Ela sempre vai pra uma coisa ampla. É, sim. Ela sempre vai ampla, né? Não, porque a gente precisa discutir... Ó, eu vou virar um Zé Maconha, né? Imagina que minha camisa é florida. Deixa eu te dar uma abrida, né? Vou virar um esquerdo macho, né? Então, essa é basicamente assim. Camisa meio florida. E aí eu tô... Deixa eu segurar um... Preciso de um pseudo cigarro de maconha aqui. Ou um cigarro normal. Um taba. Um taba. Um tabaquinho. Tá, tô com o meu tabaquinho, né? Então, a gente precisa super ressignificar o que a gente mesmo considera sobre ódio, porque... Ódio, né? A própria semântica, né? Quando você fala ódio, o que é ódio pra você? Porque pra mim, se você imaginar que a ideia própria de que um discurso pode ser ódio, ou que você... Enquanto linguagem, enquanto... Enquanto... Enquanto uso... Uso da língua mesmo, né? Ai, te tomo uma cervejinha. O quanto essa linguagem pode trazer pra você expressões que machucam o outro. A tua relação de alteridade, né? E como isso acaba se expressando numa linguagem que é verbal, mas que passa a ser algorítmica. Uma linguagem cósmica. Que é a linguagem das redes. Então, eu pergunto pra você, né? Qual é a tua relação com o outro? Você já parou pra pensar nisso? Porque quando a gente vai discutir essa questão desse PL, é muito menos sobre o que o PL diz e muito mais sobre o que nós podemos depender disso aí. Ai, meu taba. Minha bomba. Chegou minha bomba. que eu... Então, é... Sabe? Sabe? Como você se vê nesse projeto? Minha pergunta é como você se vê? Você se enxerga nesse projeto? Você se enxerga como parte de um todo que não te exclui? Porque eu... 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 Eu olho tudo isso, eu olho toda essa discussão, sabe? E aí eu... Eu vou parar, sabe? Sabe? Derrida. Eu tava lendo Derrida e eu... Eu não consigo conceber, sabe? Uma sociedade em que as microviolências, as microagressões... Vocês estão entendendo, gente? É puta papo de 171. É papo de fomenta. Entendeu? Já fiz USP, meu velho. Eu conheço essa gente de caba-rabo. Entendeu? Puta papinho. Papinho inútil. Perguntava se eu chamara Renane, né? Hã? Não, ele tava quase um esquerdão macho aqui. Quase não, era um esquerdão macho. É. É. Perguntava se era o Gregório. Que esse aí, se eu fosse o Gregório, esse seria o Carioca, que a gente tava curtindo aqui, Ah, eu tava no... Ipanema. Ah, eu tava no Jobi. Fui tomar um choppinho no Jobi. Ah, eu tava com o Gregório ontem, tava na praia, posto 3, que é outro naipe. Vocês que estão assistindo, de uma forma preguiçosa, como se vocês fossem Homer Simpson, tomando cerveja, não fazendo nada, façam uma coisa que não vai dar nenhum trabalho. Ela é só um pouquinho mais trabalhosa do que dar o like. Inscreva-se no canal. Se vocês entram no canal, a gente consegue projetar isso pra muito mais gente. A gente vai entrando na cabeça das pessoas, convencendo as pessoas, fazendo discurso da direita e daqui a pouco estamos aí com o presidente. Portanto, um presidente de direita que funcione neste Brasil depende de você entrar no canal do MBR. magnífico.